Olá, programa Painel Político. A gente tá aí entrando com um novo formato, né? Esse formato vai ser um bloco único aí de 20 minutos, onde nós vamos estar tratando dos principais assuntos da semana. Aqui do meu lado, Murilo, que apresenta o Sentença e o João Paulo, cientista político, que também vai estar aí colaborando com a gente, com comentários e dando a sua opinião a respeito dos mais variados assuntos. Esse nosso programinha aí, ele vai pro ar semanalmente, tá? Então, faz parte aí da reestruturação que nós estamos fazendo no Painel Político, aumentando o nosso conteúdo próprio. Então, em breve aí, a nossa ideia é chegar ao final do ano com mais de 90% de produção de conteúdo próprio. E a gente começa falando aí a respeito das impugnações que o Tribunal, que é o Ministério Público Eleitoral, ingressou, né? Nas últimas horas, contra uma série de candidatos aqui em Rondônia. Entre essas candidaturas está o senador Carlos Magno, que faz parte de uma aliança, junto com o senador Assir Gurgas, que é candidato ao governo do Estado. Com isso aí, o Gurgas já tem uma baixa considerada, né, Murilo? Tendo em consideração que ele também está numa situação de fragilidade. Algumas baixas, né? No núcleo duro ali da campanha, né? Que seriam as cargas majoritárias. Você tem a impugnação do Assir, do próprio Assir Gurgas, né? Em razão da condenação recente junto ao STF. Você tem a questão, ainda não está impugnado, mas o Ministério Público já sinalizou que vai pedir impugnação da questão do Neudi Carlos, porque ele está impedido de participar dessas eleições, em razão do programa semanal que ele apresenta lá na cidade dele. Ele não parou, né? De acordo com o próprio Ministério Público, que está averiguando essa situação. E agora, mais uma baixa no núcleo duro, que seria a vaga para a Senado, né? Exatamente. Do Carlos Magno, que é uma impugnação. O Ministério Público encontrou ali uma ineligibilidade em razão de uma condenação de cinco anos e nove meses, que, segundo o Ministério Público, já foi transitada e julgada, portanto, ele estaria sem estar em seu pleno gosto dos direitos políticos. E é mais uma baixa, uma inclinação, se de fato... É um pedido, né, doutor Mourinho? É um pedido, é um pedido. Mas, para você levar isso para uma campanha de 45 dias, é um míssil para uma campanha. João Paulo, e nessa eleição, que está sendo bem curta, né, antes eram 90 dias, agora 45 dias, como é que será que vai funcionar essa dinâmica dos tribunais aí, em relação a isso? Como é que você está avaliando isso? É, é uma incógnita, né, porque essa redução de 90 dias para 45, ela, como você mesmo colocou agora, Alan, ela modifica por completa a dinâmica da campanha. Eu fico em dúvida, até por não ter formação na área jurídica, a minha análise se restringe mais ao aspecto político, de como os tribunais vão atuar nessa perspectiva, porque 45 dias de campanha, né, se de repente o candidato, ele é considerado inelegível e não tem o seu registro deferido lá na frente, é um tempo muito curto para que o partido possa substituir esse candidato. É o caso da candidatura do ex-presidente Lula e com o Haddad vice, né, agora, né, e aí você acaba até tendo agora uma espécie suplente de vice que é a Manuela, né, não, se o Lula não for candidato, ela assume a vice, se o Haddad vai para a cabeça da chapa. Então, é tudo muito incerto, né. Esse tempo de redução da campanha, eu não sei se de fato foi benéfico, também não sei se contribui para diminuir os gastos da campanha, como se tem tanto falado. Agora, o que me preocupa, nesse caso específico, do tempo de campanha, é que aquela dinâmica do tempo de TV, da importância das alianças, de tudo, me parece que agora, pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, ela está ameaçada diretamente, né, aquela dualidade entre PSDB e PT, né, justamente, né, porque alguns analistas políticos não estão se dando conta de que nós só temos 45 dias de campanha e que isso afeta, por completa, a dinâmica do processo político eleitoral. Tanto é menos tempo no rádio, é menos tempo na TV, né, então, isso influencia, sim. Há uma grande ideia, né, de que, por parte de muitos analistas, de que Geraldo Alckmin, por ter mais de cinco minutos de tempo de TV, por ter grandes alianças com o Centrão, ter palanque em vários estados, né, e recursos, conseguirá, né, uma vaga no segundo turno. Isso seria ao lado de um possível Haddad, né. No caso aí, a questão se restringe mais a tempo de TV e recurso financeiro, no caso. Com certeza. Quem tem mais, tem mais vantagens. Exatamente, mas dentro desse contexto de 45 dias, é óbvio que o tempo de TV e de rádio, isso vai ter um impacto menor. Enquanto isso, as redes sociais, que não, que não, a gente não pode dizer que a rede é tudo, né, mas, de fato, ela vai ter algum papel nessa eleição, né. Até o tempo, ele favoreceu, inclusive, os tucanos. Aí já está na própria questão do tempo. Falando em legalidade, por causa do número. Ah, sim, sim, sim. Mas eu passo um adendo em relação ao tempo de campanha. Fica muito, é complicado. Vamos tomar exemplo de Rondônia, um estado relativamente pequeno, poucos eleitores e tudo mais. 45 dias. Só a Rondônia tem 52 municípios. Como é que o candidato vai rodar um dia por município? Não roda. E a gente ainda tem a questão das limitações geográficas, né, do estado de geográfico. É, e se a gente for observar, aumenta mais ainda o recurso, né, porque você não pode ir de carro, você tem que ir de avião. Então, esse foi um dado interessante que a gente... Então, você tem que rodar vários municípios num dia. Nós conversamos com o Vinícius Miguel, que é candidato ao governo, e ele falava exatamente sobre essa questão da dificuldade de quem não é tão conhecido para participar desse processo eleitoral. Só que esse processo eleitoral também, ele traz uma questão que está sendo muito explorada nos últimos tempos, que são as redes sociais. Essa semana, por exemplo, nós tivemos duas situações envolvendo candidatos, uma foi do Lula e outra do Assigur, que está aqui em Rondônia, que foi a divulgação do protocolo do pedido de registro de candidatura, que eles divulgaram como se fosse o registro em si, né, que induz o eleitor, lógico, quem acompanha o processo eleitoral e faz parte desse dia a dia, sabe que foi feito o protocolo de um pedido de registro. Mas, se o eleitor, de uma forma geral, e da forma como foi colocado, pedido registrado, registro deferido, é como se fosse, já tivesse válido essa participação deles no processo, sendo uma que o Google ainda tem uma discussão muito grande em relação, que, aliás, é o que vai definir em muito o cenário eleitoral em Rondônia, e a questão do Lula que, apesar de toda a discussão política que existe, hoje, virtualmente, ele está inelegível. Essa semana, inclusive, o PT fez uma grande manifestação em Brasília, né? O que eu vejo, Alain, a estratégia do PT é levar a candidatura do Lula até o último minuto, né, e naquela. Se o Lula for candidato, o que eu acho muito pouco provável, muito pouco provável, né, não acredito que o TSE aprovará a candidatura de Lula no julgamento, né, agora, se Lula for candidato, muito possivelmente, o PT vai ao segundo turno com reais chances de vitória, né, 37% foi o último data-folha que foi feito com o Lula à frente, né. Agora, se Lula não for candidato, fica aquela imagem de que há uma nova injustiça além da prisão, né, de que é a não possibilidade de Lula estar nas urnas. Exatamente. E agora, resta saber até que ponto Lula passará esse seu patrimônio eleitoral, esses votos, ao Haddad, né. A possibilidade é grande que o Haddad vá ao segundo turno, porque realmente haverá transferência de voto. Agora, resta saber quanto de transferência de voto nós teremos, né. O sistema político conseguiu, de fato, como disse um colega meu outro dia, isolar os candidatos de pequenos partidos e outsiders, né. O Alckmin se aliou ao Centrão, conseguiu muito tempo de TV, tem muitos recursos, né, e a mesma questão do PT, né, ao lançar a candidatura de Lula. Então, Ciro Gomes, Marina, o próprio Bolsonaro estão ameaçados com isso. Resta saber se o eleitorado que acompanha o PSDB desde 94, né, e principalmente nas últimas eleições, seguirá novamente com os tucanos, ou, de fato, esse eleitorado, parte dele votará em Bolsonaro. Então, essa é uma grande incerteza. Se as eleições fossem hoje, tudo indica que, ao segundo turno, iria Bolsonaro e um candidato do PT, seja o Lula ou o Haddad. Mas a campanha começa hoje, hoje é o primeiro dia de campanha. Então, nós temos aí 45 dias pela frente, né. Resta saber se aquela dinâmica das eleições anteriores vai se perpetuar nessa, durante essa campanha. Tempo de TV, alianças, rádio, palanque nos estados, toda essa dinâmica da eleição presidencial, né. Se isso se perpetuar, o sistema político continuará com a decisão no segundo turno entre PT e PSDB. Se isso não se perpetuar, acredito eu, que nós teremos aí a candidatura de Bolsonaro e um candidato petista, seja Lula ou Haddad, no segundo turno. Infelizmente, porque tem outros candidatos que teriam muitas chances, mas foram isolados pelo sistema político. Como o próprio Ciro Gomes, Marina. É muito difícil deles conseguirem manter uma campanha durante seus 45 dias, sem alianças, sem tempo de TV, sem recurso, dentro de como o sistema político se desenhou na eleição presidencial, na corrida presidencial. A falta do apoio ao PSDB para o Ciro Gomes, arquitetado pelo próprio PT para enfraquecê-lo, foi de fundamental importância para isolar a candidatura do Ciro. Agora, eleição e mineração só depois da apuração, né. E falando em eleição e isolamento, nós tivemos uma situação atípica, pelo menos, por parte do PT aqui em Vondônia. Primeira vez, nós tivemos aí uma intervenção da Nacional diretamente sobre a executiva estadual, e Fátima Cleide, ela é candidata ao Senado, pelo PT, tendo o Pimenta de Rondônia do PSOL como candidato majoritário dessa coligação e o Paulo Benito como candidato à vice. Só para situar o nosso espectador temporalmente, o João Paulo falou que a campanha, de fato, começa hoje, é porque nós estamos gravando hoje, quinta-feira, dia 16, e o programa vai pro ar no final de semana. Então, assim, só para você não se perder, porque, na verdade, a campanha eleitoral oficialmente começa dia 16 de agosto. Nessa situação do PT, não chega a ser um pouco invasivo essa... Você acompanhou um pouco essa discussão aí? É a discussão política nacional, de certa forma, uma intervenção nacional, junto ao que, supostamente, os partidários estaduais haviam estabelecido. É, inclusive, isso quase não saiu do tapa também, imitando o PMDB. Os partidários estaduais, capitaneados ali pelo Padre Tom, Roberto Sobrinho e tudo mais, ainda eles haviam chegado a um consenso de que seria melhor caminhar junto com a candidatura que a Cis Múlvares. Até para a eleição proporcional dos deputados federais estadual do partido. A ideia era fazer essa... conseguir eleger, né? E isso, voltar à Câmara Federal, né? Vem a executiva nacional, muda completamente o panorama. Não sei se para o bem ou para o mal do partido. E daí é uma questão de perspectiva. A visão da executiva local, eu acho que ela não está de todo errado, não. Porque eu acho que hoje para o PT interessa mais ter representantes no legislativo, principalmente em Brasília, que eu acho que eles vão ter uma baixa significativa nessa eleição. É muito cedo para dizer isso, para afirmar isso. O PT passou por esse furacão que o partido passou nos últimos anos, desde a crise do Mensalão, mas principalmente desde o impeachment de Dilma, e consegue se manter ainda como o maior partido de esquerda da América do Sul, né? Mas em 2014, por exemplo, o PT tinha três deputados estaduais. Hoje tem um aqui em Rondônia. Não, sim, sim. Dois, no caso, né? Dois. Eles sempre tiveram, de 2002 até... Mais ou menos a média foi de dois deputados. Até 2014 eles tinham a Epifânia, tinha o Ribamar, a outra... Não, deputados estaduais, você está correto. Exatamente. Chegaram até quatro deputados estaduais. Até quatro estaduais. Até quatro estaduais, exatamente, né? Me perdoe, eu estava me referindo à federal. Mas a questão é que... Eu também concordo com você, Alain, perfeitamente, a ideia da executiva estadual visava manter, ou recuperar os mandatos que o partido perdeu durante esses anos, né? Com toda a crise que houve na prefeitura de Porto Velho, no segundo mandato, você tem exemplo de Roberto Brinho e tudo, né? A última eleição, o partido não conseguiu fazer o quociente eleitoral na eleição de deputado federal, né? Então, assim, a perspectiva é de que o partido, de fato, conseguisse aí palanque com a Cigurga, que é um candidato forte, para levar novamente mandatos na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, principalmente. Agora, eu acho que essa aliança com o pessoal, ela foi benéfica apenas para o Pimenta de Rondônia, né? Que vai ter tempo de TV, que vai ter palanque, que vai ter uma parte da militância, porque, certamente, o PT vem rachado, né? Fundo partidário. Fundo partidário, isso, né? Agora, certamente, o PT, uma ala do PT vai apoiar o ACIM, isso eu não tenho dúvida disso, né? Pelo menos, até de maneira informal, mas vai, né? Então, é preocupante porque é um partido grande, né? É um partido que chegou a ser a segunda maior força partidária aqui no Estado, no início dos anos 2000, a partir da eleição do Lula em 2002. Então, eu não sei se foi benéfico insistir nessa candidatura, né? A senadora Fátima Cleide fez um bom trabalho durante seus anos no Senado, principalmente numa agenda política nacional, né? A questão LGBT, tem aí um dedo também na transposição, mas é uma campanha no Senado com 17 candidatos, uma campanha com grandes caciques concorrendo, eu não acho que ela seja mais aquela Fátima de 2002, do segundo voto da onda Lula, teria muito mais chance de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Na Azul, o que muito se discute é porque ela seria uma candidata, uma candidata de época. Ela só aparece na época da eleição, mas enfim. É uma discussão que há nas ruas, inclusive com os próprios militantes e com apoiadores do PT, e dos adversários é a máxima, né? Ela não é de Rondônia. É o que sempre se levanta na discussão. Talvez pela agenda nacional que ela tenha tratado, em termos de projetos, em termos de trabalho, quando foi senadora. Agora, uma coisa é certa, a campanha dela, ela prejudica diretamente a campanha do Almeida Vidal, por conta de que são duas alternativas à esquerda, ou à centro-esquerda, digamos assim, e ele acaba sendo um pouco prejudicado porque ela puxa a voto que seria para ele. Se ela não fosse candidata ao Senado, uma boa parcela dos votos que ela terá poderia migrar para a Luísa, que está apostando ser o candidato do segundo voto, inclusive. Então, a gente está indo para os minutos finais do nosso programa e eu queria falar a respeito de uma situação que, fugindo um pouco da questão política, do cotidiano político, mas fazendo parte do cotidiano do brasileiro. Nós completamos aí essa semana os dez anos da Lei Maria da Penha e parece que essa lei não funciona. Pelo menos é a impressão que nós temos ao acompanhar o noticiário dia a dia. Não é, Murilo? Murilo que advoga em diversas áreas, acompanha mais essa rotina. Mudou alguma coisa, Murilo? Ou é só o vetório? Olha, juridicamente falando, é uma lei com grandioso amparo para as mulheres. Funciona em partes. O que a gente tem que criar o problema seria segurança pública mesmo e falta de educação, talvez. O preparo psicológico. O problema que eu vejo brasileiro com a lei é aplicada, quando é um caso concreto, ela é muito severa, inclusive. Hoje, se discute brigas verbais e tudo mais, também já caminha por uma punição bem severa, como até cadeia. Essa semana, inclusive, a delegacia da mulher, na segunda-feira de manhã, estava sem sistema. Ou seja, se a mulher tivesse levado uma surra e chegasse lá na delegacia da mulher, ela não teria que esperar se ela voltar. Engraçado que não tem nem um prazo para isso. Tem, normalmente é assim. O sistema está fora do ar e não tem previsão de vetores. Agora, o que eu sempre digo, é uma lei severa. Funciona nos casos concretos, mas também não quer dizer que, vamos supor, uma medida restritiva no papel, isso aqui, não quer dizer que a pessoa que está descontrolada ali vai respeitar o papel. Pois é, e a gente vem tendo sucessivos casos sendo registrados. Essa semana foram dois ou três casos já que a gente noticiou aí. de mulheres que foram assassinadas friamente. Semana passada também, vários casos feminicídios. É uma epidemia. Essas ONGs que analisam esses dados e tudo mais, elas dizem que, na verdade, isso é uma epidemia. Uma epidemia gerada pela falta de educação, de uma qualidade de vida, de certa forma brasileira é sofrida nesse quesito. E, claro, isso é uma legislação programática. Isso é para ser implantada agora, mas ela tem um ideal, como a Constituição é, de estar sempre se atualizando e melhorando. A lei está aqui hoje, mas são as próximas gerações que, de fato... Vou fazer uma correção, então. Não é que a lei seja ruim. O que é ruim é o Estado brasileiro que não consegue efetivar e dar a segurança e a estabilidade que as vítimas de violência doméstica precisam. Pessoal, esse foi o programa Painel Político. Passou rápido. A ideia nossa é manter esse formato de 20, 20 e poucos minutos ininterruptos. A gente queria agradecer a participação de vocês e convidá-los para que acompanhem os nossos outros programas. Em breve, a gente vai estar entrando com mais um formato, que é o Revista, que vai ser um programa de variedades, com essa ideia de também ele deve usar o mesmo formato dos demais programas. Esse aqui vai ser um pouco mais jogo rápido, vamos dizer assim. Então, vou convidá-los também para acompanhar a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook e também no YouTube. Assinam o nosso canal Painel Político para estar recebendo os avisos de quando a gente colocar os vídeos no ar. No mais, muito obrigado pela audiência, obrigado ao pessoal que tem acompanhado a nossa programação. Obrigado aos companheiros de programa e a gente volta aí na próxima semana. Muito obrigado a todos que tenham aí uma grande continuação do dia ou da noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto